O que é o Henrique Cristo? Que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea? Questionem Henrique Cristo, sandem suas dúvidas, vivam melhor na Terra, mesmo face ao mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.com Agora, Henrique Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. Noar, henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infalível criador do universo, das culminâncias do teu reino, do teu honro e do teu poder, do alto do qual dos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória, para tu sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei pronunciando meu retorno. Eu sou o inissário do Pai, reconheço-vos o direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou enriquecido, filho do homem. Somente o demônio. Herói, expulsivo pelo demônio, pediu-me e exigiu milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pesas em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão bebi o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é unulante, não carece de provas. Minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, anisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vê que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, em Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, travestidos de pele de ovelha, em Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo, e veram de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com o novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu salmo na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. I-N-R-I, o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto no meu Pai, que em mim, e a paz seja com todos. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do João Canário, de Lisboa. Bom dia, Inri. Qual foi o objetivo transfiguração de há dois mil anos atrás? Na atual encarnação já existiu, ou vai existir alguma transfiguração? Elisandro, transfiguração. Qualquer pessoa que vem, muitas vezes, me assistir na audiência, e até mesmo pode, no programa que estou falando agora, ter da parte do Pai, a graça de ver o mistério da transfiguração que ocorre, mas não ocorre, marcada comigo. Cumprindo-se o que eu disse há dois mil anos, quem me vê, vê meu Pai. Existem momentos, por isso, que geralmente não me deixam falar. Se eu for falar, depois de invocar meu Pai, falar das coisas dele, podem sim ver a transfiguração. Mas só que são por e ver os que têm o coração puro, porque eu disse, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Então, se tu tiver com o coração puro e vem me ouvir pessoalmente, daí tu pode ver o mistério do Pai, Senhor de Deus, que é em mim. E até mesmo, quando eu vou pedir ao Pai a bênção, que eu fiz o Pai a bênção individual, ela pode sim, muitas vezes, é nesse momento que alguém se desperta para a conscientização da minha identidade. Já te convidei várias vezes para voar de lá até aqui, Canário. E até lá não vier. Se a hora que tu vier aqui, pode sim, na hora da bênção, ver o mistério da transfiguração. Tenham todos a minha paz. Tudo modifica depois que transcende, depois que sai, depois do passamento, depois que transcende, que sai do corpo físico. Porque enquanto está no corpo físico, a alma, o espírito, habitando o sangue, circulando no cérebro, está conectado com a mente. E a mente que não vai embora no dia do passamento, não vai, é que faculta essas visões que só é possível quando se está encarnado. Então, quando tu desencarnas, teu espírito, que é um corpo energético, sendo tu alguém com o status de humano, então, tem a alma, e daí, tem a alma, então, e daí tu vai para um outro plano. Mas a mente que está concernente, que é alienada, ligada, atrelada ao neurosistema, ela vem, fica junto com o neurosistema, ela não vai. Inclusive, é a mente que te mantém vivo, conectada por um filho invisível, no eu maior, quando em sonho, tu visitas outras cidades, outros países, outras pessoas. Então, espero que tu compreenda, Marlene, tu que buscas, eu sei sempre mais e mais, a descoberta da metafísica, da espiritualidade. Para ti, para todos os meus filhos que vivem aí na Austrália, meu amor, a bênção do meu pai, e a paz. Até breve. Marcelo Patrício de Maringá. A sua bênção, mestre. Indy, quem não vive para servir, não serve para viver. O que dizes desse ditado popular? Quer dizer que ele está certo, que não serve para viver. Mas, para evitar, continua. a pessoa não vive para servir, não vive para servir, e nem serviria para viver na óptica, na óptica dos que servem. mas, mas, ela, parasita. Tem quantos que parasita, que não servem, não vivem para servir, e não servem para viver, viver, a vida, que se vive aqui na Terra. Mas, eles, vieram ao mundo, ao passeio, e parasitam, e sempre encontram alguém, que, que acha graça, e acha interessante, alimentar, os parasitas. Assim como a gente acha graça, quando vê uma árvore, e tem uma orquídea, não é linda a orquídea lá, ela não está enfeitando, ela é uma parasita. Assim, na sociedade tem muitas orquídeas, principalmente no âmbito da religiosidade, onde se fala de religião, é uma parasitaria geral, que eu chamo, geralmente, desde o bem lá, nos lobos, com pé de ovelha, né, às vezes, até de morcego, né, que suga, suga, assim como a parasita suga, a árvore, assim, o morcego, vestido de gênio, com o título de padre, que seja, suga, as energias do povo. É isso. Mas, se eu me interessar lá, não sei onde foi, que eu disse que, sobre uma pessoa que vive, disto, em Alano Pou, e eu disse, é um morcego, como é um morcego? Sim, ele suga, suga. Então, é isso, meus filhos. Então, quem não vive, para servir, não serve para viver, mas isso não anula a possibilidade de parasitar. Eu quero explicar bem claro, para ninguém confundir, né, então, eu não estou longe de mim dizer que, não servindo para viver, olha bem como estou sendo generoso, que deveria desencarnar, não, como o parasita, enfeita a árvore, os parasitas, enfeitam, a sociedade, alimentadas pela seiva daqueles que lhes conservam. Tenho toda a minha paz. Rafael, de São José dos Campos, São Paulo. O Senhor diz que a crucificação pagou os pecados que todos cometeram até antes do ato. Então, todos os aleijados, cegos, surdos, enfim, todos os enfermos, automaticamente foram curados depois que te crucificaram? Quem pecou até aquela data teve uma amnistia geral, ou teve uma amnistia geral, por isso que fui requalificar o morenador, porque Deus bondoso, misericordioso, concedeu a toda a humanidade, a toda a minha glória, desde os primórdios, tempos de primogênito, de Adão, Deus concedeu uma amnistia geral, generosamente, bondosamente, Ele aceitou que com o meu corpo, com o meu sangue, derramaram, zerasse o pecado de todos. Só que eu não apaguei os pecados que cometeram depois disto. Quem pecou depois disto, pecou por conta própria, e atrelado está o carmo dos pecados cometidos. Então, por isso que existem tantas pessoas na Terra, cargando um carmo de enfermidade, de problemas físicos, etc. Porque agora, são aqueles que não me valem em conta, minhas palavras, tudo o que eu deixei, tudo o que eu ensinei. Muitos preferiram escutar o falso profeta. O primeiro falso profeta, o Paulo, que mesmo confessou em Romanos 3, versículo 7, que ele usava mentira para falar de Deus. Está lá, para quem quiser ler, Romanos 3, versículo 7. Vejam bem, eles seguiram ele. Aí eu não posso me responsabilizar por aqueles que seguiram o primeiro falso profeta, o primeiro falso profeta, da Era de Estão. Tenho dito, tenho minha paz, Jardim de Brasília, Inri, segundo o senhor ensina, espírito não tem sexo. Mas o espírito que reencarna, muitas vezes, como mulher, adquire características femininas, ou o espírito que reencarna, muitas vezes, como homem, adquire características masculinas? Poderia nos explicar? Espírito não tem sexo, porque espírito não tem carne. Então, por isso ele não tem sexo, não tem carne, é um corpo sutil, é um corpo energético que reencarna um corpo biofísico, consequentemente, de carne. E então, de acordo com uma série de fatores que seria difícil enumerar na hora, as reações do meu sistema, do homem ou da mulher, com a visita do espírito, com a posse do espírito, que na hora que a criança aspira o primeiro álbum, o espírito se aposta naquele corpo. Então, de acordo com o cadastro, com o crédito ou débito que aquele espírito tem das outras vidas, das outras enganações, ele vai ter um procedimento. Exemplo, às vezes, um homem que cometeu muitos crimes, maltratou muitas mulheres, foi muito perverso, reencarna no corpo de uma mulher, e daí, ele tem as características físicas, femininas, obviamente, mas de vez em quando não está impedido de ter um lapso de memória e deixar florar o lado masculino do passado. Esse é o período difícil de purgação dele, que na Terra, onde ele vai saudar os seus débitos. Ele vem nessa condição para encontrar-se com homens perversos que vão assumir uma parte de seu débito. Por isso que eu sempre ensino, reentero, sempre de novo, evitai de ser perversos, evitai de cometer crimes que depois tereis que pagar, pecar, todo mundo pega. Mas aqueles crimes, até considerados hediondos, e alguns que não são considerados hediondos pelas autoridades terrestres, as autoridades constituídas, mas que são hediondos perante Deus, são passivos de ser cobrados nas próximas reencarnações. Inclusive nisto, se vê também claramente a justiça divina. Já pensou? Se não houvesse a justiça divina, se não houvesse a lei eterna da reencarnação ou pré-existência da alma, como queiram, se não houvesse o renascimento, já analisaram bem quanta injustiça haveria um só indivíduo que mataria muitas pessoas, cometeria, torturaria muitos, matava muitos, e depois um só tiro na testa que ele levasse de um contrário, pronto, acabou tudo, não deve nada. E daí como é que fica a lei do talião que é eterna, que está atrelada à lei do carmo, que é uma lei que nunca se exaura, porque as leis dos homens são passivos de serem sobrepujadas, serem violadas, serem emendadas, mas a lei de Deus não, ninguém pode emendar a lei de Deus. ela é eterna. Então, uma vida por uma vida, dente por dente, olho por olho, mas não tem um verdugo aqui para comprar uma vida por uma vida agora, nem é possível. Então, é a mãe natureza, que ela reage de acordo com os seus pecados, a tua generosidade, a generosidade que tu mereces, tudo vem de acordo com as tuas ações, ação e reação, causa e efeito, são tudo coisas que estão permanentemente na hora do dia. Então, não adianta querer fugir, por isso que eu rei, não me canso de dizer que Deus é onipresente, não adianta tu cometer um pecado escondido, porque ele está ali vendo. Ah, entendi, tu pensas que no banheiro não está o Senhor, pois fique sabendo se o Senhor se ausenta de ti no banheiro tu fenece ali, ali teu corpo para, eu já vi isso acontecer, ali, a hora que ele abandona teu sangue, teu corpo para ali, Deus é onipresente, sim, vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue, então, não adianta pensar que pode cometer um crime escondido, não, ele vê, ele vê tudo, e daí então, ele não cobra tudo, ele não cobra nada, ele é tão perfeito que ele criou leis tão perfeitas que de acordo com os teus atos, a chicotada que recebe não é dele, e sim da mãe natureza, do contexto cósmico universal, por força de expressão, para facilitar a compreensão dos que leram a Bíblia ou lei, por causa que a ignorância persevera no neurosistema da maioria, é que está lá escrito que ele os castiga, entende? Eu vos visitarei prontamente uma indigência, vos castigarei com certos pecados, certos pragas, para vos, para os inimigos de vossos pecados, mas não é ele que castiga, isso são contundentes, sermões, metafóricos, quem castiga de vossos pecados, é a mãe natureza que está atrelada ao supremo fiscal que é o tempo, a mãe natureza e o tempo estão ali, atrelados, e aqueles que cometem um crime agora, um pecado, ah, não deixa pra lá, às vezes não relicem, às vezes 30 anos depois que vai saudar os débitos, aí olha pra trás, oh meu Deus, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, inclusive o pecado do cigarro, que as pessoas fumam e depois na velhice tem problema no pulmão, etc, é, não é pecado se não faz mal pra ti, pecado é tudo que fizeres que faz mal pra ti, tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado, mas tudo aquilo que fizeres que faz mal pra ti ou aos outros é pecado, só, não tem outra coisa, o resultado dos homens inventaram, para escravizar, para manipular, para dominar os homens, agora, pecado, reitero uma vez mais, tudo que tu fizeres faz mal a ti e aos outros, e o que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado, pode estar lá no teu quarto, no pai, onde tu tiver, se tu não fizeres nada que faz mal para ti e nem aos outros, não é pecado, agora, quando comete um pecado mesmo em oculto, o onipresente, você está vendo, ele é onipresente, onividente, consequentemente, onisciente e onipotente, aí outra coisa, quero dizer também, um recado para aqueles que pensam que podem ter tudo, ninguém pode ter tudo, ninguém, ou uma coisa, ou outra, tu não podes ter, então, só o onipotente que pode tudo, porque ele é o Senhor, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente, entendeu? Então, não adianta querer eu vou abraçar o mundo, não, resigna-te, filho meu, sem te ofender comigo, a tua respectiva insignificância diante do cosmos, do contexto cósmico universal, diante do universo, que é Deus, justo porque ele é onipresente, ele e o universo são uma só coisa, só que as energias dele, é que tem alterações, elas se movimentam as energias do onipresente, onipotente e onisciente, às vezes em um lugar mais que em outro, e ninguém pode controlar, só ele, que é o Senhor, o Supremo Criador, um dia, se ele permitir, eu poderei falar mais, numa linguagem mais clara, que todos me entenderão, não importa o idioma, ele disse que um dia, eu vou falar a humanidade, e todos entenderam, eu falei, meu idioma, e será traduzido, simultaneamente, no neurosistema de todos, esse dia, estou esperando, que estarei com o cabelo branco, da corda neve, como está explicado, em Apocalipse 1,14, então não chegou a hora, eu não tenho pressa, porque no lugar que eu vivo, com o meu pai, o tempo não conta, eu estou aqui só de passar, tenho todas a minha paz, Eric Eberhert, de Mogi das Cruzes, bom dia, amigo Ingrid, se nas escrituras, em Deuteronômio, 18,10, a 12, Deus diz, que tem repugnância de médiums, e os que consultam, espíritos de mortos, e em Eclesiastes, 9, a 5, afirma que os mortos, nada sabem, então esses espíritos, são adígnios, e por que tem tanta gente, consultando esse tipo de coisa? Porque as trevas da ignorância, prevalecem, sobre a racionalidade, essas instituições, que dizem, que vão, e etc, e eu conheço várias pessoas, inclusive que é espantoso, pessoas, conheci até o general do exército, que vão lá, na hora que eles vão lá, invocar os espíritos, o corpo deles, sofre, eu vi uma vez, não sei, porque eu nunca fui mais vi, uma pessoa, uma não, mais vezes, incorporando, o corpo sofre alteração, ele fica quase que meio, efeminado, porque na hora que o espírito, vem se aposta dele, depois, quando sai, a gente vê que, deveras, tem uns que fazem teatro, fingindo, que vão ser, não possuídos, mas quando acontece, de verdade, é um fenômeno assim, às vezes, até desagradável de ver, entende, porque daí, o espírito fala, um monte de coisas, aí o problema, o mais grave de tudo, é que se a pessoa, recebe às vezes, uma vez, por motivos, metafísicos, o espírito de luz, que fala pela boca dele, e daí, todo mundo gosta, e depois, todo mundo quer vir, escutado de novo, e daí, já não é mais, aquele espírito, que não pode ter a hora, marcada por mistérios, metafísicos, aí vem um outro espírito, uma alma peinada, se aposta dele, e fala, tudo, pela boca dele, e os coitados, dos incautos, que vão lá, no centro espírita, por isso o nome, é centro espírita, onde os espíritos, das trevas, tem, cadeira cativa, entende, então, esperando, que apareça o corpo, de um incauto, para se apossar, daí, tudo isso aí, eu vou ilustrar, essa resposta, a essa pergunta, já que hoje tem muita gente, só pensar em futebol mesmo, então, vou falar para os que estão me ouvindo, é que eu sei, que agora tem muita gente, que não estão me escutando aqui, mas fazem muito bem, o esporte, etc, mas, então, eu vou falar para os que estão me ouvindo, vou ilustrar, essa questão aí, dos espíritos, que tu esperas, vai lá visitar um médium, e hoje ele fala, porque ele não, imagina, ele está lá de plantão, ai, se não fosse triste, me causaria risos, isso, viu, ele está lá de plantão, aí os incautos vão lá, consultar ele, porque uma vez, o espírito, ele usou aquele corpo, daí os, os trevosos, integrantes, das trevas, dizem, olha aí, tem-se que desenvolver a mediunidade, tu és médium, daí o coitado vai lá, e vira cavalgador, daí alguém vai lá, entrevistar ele, perguntar só, vai questionar ele, aquela vez, uma única vez, aparece um de luz, aí depois aparece o das trevas, dizendo o que quer, então, eu vou ilustrar esse discurso, uma vez eu fiz isso, como a história, do jogo no bicho, certo, é uma espécie de lenda, mas para poder melhor compreender, tem um indivíduo que, pedia, tinha sonhos com a mamãe dele, que partiu, de noite, antes que sonhou com a mãe, que foi embora, não é? E ele sonhou com a mamãe, e a mamãe disse assim, filhinho, vai lá, joga no jogo no bicho, pavão, cachorro, e coelho, não é? Ou seja, 10, e 5, não é? Daí ele, joga, jogou, e pegou na cabeça, uma bolada bem grande, daí ele ficou contente, botou no banco, o lucro, outro dia, a mamãe disse de novo, sem filhinho, agora tu joga nesse, nesse outro bicho, e foi, aí jogou, uma capa de sete, e foi dado, aí, de novo ganhou, poxa, ele foi mudando a situação, com o blocado novo, a vida dele foi mudando, e ele joga no bicho, Até que, em um bagulho dele, ela disse assim, filhinho, agora está na hora, de jogar tudo aquilo, que tu tem lá no banco, nesse número, nesse, mas naquele, aí ele pegou o banco, aí tu vai ficar rico de bicho, ele foi lá, e jogou de novo, todo o dinheiro, que ele tinha guardado no banco, naqueles números, que ela disse, aí depois, no dia seguinte, não deu nada, daí ele ficou triste, foi, esperava, não via a hora, que chegasse a noite, para dormir, que ele esperava, que a mamãe, viesse, explicou o que aconteceu, daí ele foi dormir, acordou, no sonho, ela voltou, assim, mamãe, porque não sonha, por que que, mandasse jogar, aquele todo o dinheiro fora, agora sou de novo pobre, é, mas o que quem está falando contigo, é a mãe do bicheiro, filhinho, entendeu, quer dizer, a mãe do bicheiro, veio devolver, então, isso é uma piada, é uma lenda, é uma fábrica, mas que serve para ilustrar, esse, esse sermão, metafísico, que estou preferindo, para que quem quiser compreender, como é perigoso, ir lá no médium, e aqui no Brasil, tem um médium famoso, que vive o Brasil todo, fazendo conferências, e ele confessou, lá na Guatemala, que ele mentiu para as autoridades, e tal, para quem quiser ver, que ele mentiu para ser safado, uma perseguição, no momento, ele estava no aeroporto de Madrular, médium famosíssimo, e lá em Belém do Pará, esse mesmo médium, o povo perguntou para ele, quando ele estava, fiz a revolução, então, a cidade de Belém estava, dividida, e daí, perguntaram, mas o índio, ele é o Cristo, não é? não, não posso falar agora, só depois da conferência, ele ia dar uma conferência, mas ele é o não é? Só depois, e o jornalista ficava na cola dele, ele é o não é? Daí, depois que, pratiquei o ato, fui preso, daí, perguntaram ele de novo, aí ele terminou a conferência dele, que ele tem aquela turma, que vem comprar os livros dele, os alfarábios dele, aí ele perguntaram, como é? Ele é Cristo, não é? Agora, você disse que ia dizer, ah, Cristo está lá no céu, então, ele respondeu, por que ele não disse antes, que eu não era Cristo? Porque ele sabia, que muita gente não ia lá, comprar os alfarábios dele, então, são muito espertos, muito malandros, e eles dizem que Cristo, que o Espírito evoluído, não volta na terra, sabe por quê? Porque se eles dizem que volta na terra, é contraditório, é contraditório, quer o Espírito evoluir, se não é útil, então, não volta na terra, porque eles querem dizer, que só incorpora neles lá, entende? Eu conheci uma dentista, que disse, na maior cara de pau, para o cliente dela, quem é que incorpora lá? Ah, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a senhora cara de pau, uma hora assim, não late, então, eu quero dizer bem claro, é muito perigoso, se, fica procurando, consultando, os Espíritos, que já se enganaram, porque se o Espírito de Luz, vai embora, e não está aqui, não é alma penada, então, deixa ele em paz, deixa seguir o destino, e se, vem muito fácil, mesmo no médio, é porque é uma alma penada, que está precisando encontrar, uma cavalgadura, para partilhar, o débito carmático, é, quantas pessoas, vão no centro espírita, normal, e depois saem de lá, com trejetos diferentes, com hábitos diferentes, enfim, muda radicalmente a vida, na hora do passe, que se chamam de passe, também, naquela hora, passa um espírito da terra, de um para o outro, é, e as pessoas, vão nos incautos, nessas igrejas também, já viram uma vez, em uma igreja, pentecostal, quem quer receber Jesus, né, daí, eu quero, então vem cá, vai lá, seus vejos, e põe na cabeça, para o indivíduo, Jesus, ele é Jesus, aí se cumpre aquela parte, que eu disse, Mateus 24, 5 e 24, que muitos viriam, no meu nome, obsoleto antigo, que agora é obsoleto, Jesus, agora tem outros, que vai expulsar, o demônio, né, então tem pessoas, frágeis, que com a pressão, de muitas pessoas, pressionando, vai lá, uma pessoa, que vem a primeira vez lá, diz, sai o demônio, bota a mão na cabeça, da pessoa, e ela cai, porque tem muitos demônios, no corpo do safado, que se diz pastor, daí quando ele sai o demônio, um daqueles demônios, sai, deram o coitado, daí todos que estão ali, olha só, expulsou o demônio, expulsou o demônio, que está no corpo dele, e daí o coitado cai ali, já sai dali, cavalgadura, e já volta ali de novo, porque ali é o antro, ali é o território dele, e expuliam, esses pobres coitados, chantageiam, diziam deles, e roubam, vamos fazer o que querem, e aleluia, salve, Jesus tem poder, é isso, enquanto que eu sempre disse, faz mais de 30 anos, que meu nome não é Ingrid, Jesus é um nome obsoleto, que tem até cachorro, mesmo bem, então portanto, não façamos confusão nas coisas, agora eu não quero que creiam que sou Cristo, não estou procurando isto, até porque eu disse, que muitos serão chamados, e poucos são os escolhidos, quando eu vou na mídia, eu chamo todos, mas a escolha é quem faz, é meu pai, é ele que escolhe, como ele escolhe, revelando no fórum íntimo, a minha identidade, para os que tem coração puro, para aqueles que querem a verdade, que buscam a verdade, e querem servir a verdade, a justiça, Antônio Filantos disse, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas, vos serão acrescentadas, e também disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, continuo mesmo, e não mando ninguém em igreja nenhuma, mando rezar no quarto, toco a porta, espalha no teu quarto, fecha a porta, ninguém entra, nem cachorro, nem nada, e eu lhe invoco ao pai, com os olhos direcionados ao infinito, abertos, que fechados, só vai haver trevas, infinito, olha, tu vai, tu está encendo o telhado, e vai se comunar diretamente com o pai, que deramará sobre ti, suas bênçãos, e daí então, tu terás a paz do Senhor. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos pessoal, e a próxima pergunta é da Andréia, de Brasília. Inri, o que significa fim dos tempos? É o mesmo que fim do mundo? A diferença entre fim dos tempos e fim do mundo, mais veemente, é que no mundo o tempo conta, aqui no mundo, que horas tem? São 11h41, que dia é hoje? Hoje é dia 28, aqui no mundo, o tempo conta. Agora, quando se vai para o plano superior, para a eternidade, é o fim dos tempos. Então, quando não tiver mais nenhum habitante aqui na Terra, não lembra o relógio, só o Senhor, que é onipotente, onisciente, onipotente, onisciente, onividente, sabe? Então, quando não tiver mais ninguém, ele é um relógio na Terra, é o fim dos tempos, aí não tem mais tempo, porque na eternidade, o tempo não conta. Ou seja, se alguém espera o fim dos tempos, eu não tenho pressa, e nem estou dizendo, que tem que chegar a esse dia. Para mim, seria melhor, é claro. Mas, se então, se alguém espera o fim, significa que alguém que já enjoou de viver aqui na Terra, de olhar para o relógio, e vai lá onde o tempo não conta. Lá, no plano superior, onde é o meu habitat natural, lá, não faz nem um segundo que eu fui crucificado. Olha só, aqui faz dois milagros, e lá não faz nem um segundo, quer dizer, é o fim dos tempos. E aqui na Terra, o tempo conta, que hora vai ser o jogo, está com todo mundo hoje, que hora vai terminar, quem está lá, a maioria está lá, inclusive as TVs de Chapa Branca, estão tudo lá, se fartando de telespectadores. É, as TVs de Chapa Branca, vivem, vivendo, mas é Chapa Branca, e estão todo mundo lá fartando, lá, o fogão está lá, comentando e tal, etc, e etc, e etc. Tem até um jogador que, outrora, ganhou, alugou um castelo na França, e lá ele se entendeu, nós sabemos quem está falando, e está ali também, fazendo comentário, memória curta, o povo tem memória curta, lembra? Aquela vez, lá o cita, o gitano, e o jogador aquele, aproveitou para curtir um castelo francês, e o Brasil, mas quem ganhou foi o Brasil, sim, o Brasil ganhou, com a racionalidade, o Brasil não ficou do par, naquela ocasião, claro, não enxergou o mistério, não enxergou, o fenômeno, o verdadeiro fenômeno, o Brasil não enxergou, tá? Eu enxerguei, mas não posso falar para ninguém, afinal de contas, não tem nada a ver com futebol, entende? E nem era o goleiro lá, naquela copa, né? Eu comprei noventa o quê? Noventa e oito, noventa e oito, isso, naquela copa, nem era eu lá. Eu amo a França, né? E sei que é muito difícil a pessoa não querer dormir num castelo, lá no momento, quando tem mordomias oferecidas pela própria nação, né? Isso é um país muito hospitaleiro, mas fui expulso da Inglaterra, ela se tornou minha mãe, a França, que até hoje sinto um amor muito grande por ela, tá? É, é uma história, eu vou pedir que um dia você explicar, explicar detalhadamente, né? Meus filhos, o tempo está passando, da minha parte, eu ficaria até no horário, eu não falo, mas como eu estou vendo, eu sou vidente, estou vendo aqui, daqui aonde eu estou, estou vendo não preciso nem informações técnicas, que, na maioria, só estão me ouvindo agora, aqueles que sabem quem sou, entende? Então, eles continuam ouvindo, agora, aqueles que ainda estão em cima do muro, né? E os que estão chegando agora, não estão ouvindo, mas de qualquer maneira, na hora da bênção, e vai ser daqui, bom, eu vou pedir ao pai, por aqueles também, né? Quando eles forem assistir amanhã, depois, eles estão partindo da bênção, sentirão a bênção já, e os que estão chegando, que não vão chegar agora, que estão já, na TV Chapa Branca, eu vou pedir para eles, a minha bênção, para todos, espero que os atletas, queiram ganhar, sigam o conselho, que eu dei ainda no jornal o dia, jornal carioca, que é para olhar para o infinito, e pedir ao pai, lá para cima, e nada de olhar para o estado, boneca, lá para o infinito, com os olhos abertos, e pedir, aí, podem sim, ter a bênção do Senhor, bem, agora, cumprindo, minha condição, de todos os sábados, lembrando, que, aqui está seco, uma coisa que não está, não fácil não, então, tem uma brisa, tem aqui, para melhorar, não tem o favor, de botar um, um fumacêzinho, assim, será que dá para ver? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, é, tem um fumacinho, que venderá, assim, para melhorar o ambiente, mas, olha só esse terra, não é o que eu tenho que tomar, em terra, bem, queridos, então, nós estamos aqui, nesse clima atual, é mais que umidificar o ambiente, bem, filhos, então, seguindo, como eu disse, as perguntas, com muito amor, boa vontade, eu responderei, no próximo sábado, agora, lembrando, que, na luz do Pai, Senhor Deus, que é em mim, eu continuo amando, todas as criaturas, que se movem, sobre a terra, sem exceção, obviamente, coerente, com a eterna, e divina lei, da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir, se desigualmente, as desiguais, na medida, em que se desigualam, então, vou pedir ao Pai, para todos, e reitero de novo, que se, aqueles que foram lá, ver a televisão, que eu compreendo, perfeitamente, né, esporte, uma coisa, uma coisa envolvente, um dia, eu vou explicar, o significado, do futebol, não é no sistema, hoje, um dia, eu vou explicar, como é que funciona, na cabeça, de cada, torcedor, e de cada, perdedor, e de cada, ganhador, e na cabeça, de todos os jogos, mas, é tudo no plano, inconsciente, eu vou revelar, da parte do meu Pai, o plano, inconsciente, do futebol, muito bom ser escandalizado, mas, agora, é ver lá, explicar, que inclusive, tem um neuro-sistema, tem uma ligação, com o sexo, isso aí, e aí vai, mas, vou explicar um dia, por onde é sério, o discípulo já sabe, não expliquei, mas, eu não vou explicar, para todos, para compreender, para fazer, assistir, consciente, as partidas de futebol, né, é, então, tá, mas, não é, agora, vou dizer, para todos aqueles, que estão me ouvindo, seja, aqui no Brasil, no estrangeiro, é, tem mais gente, no estrangeiro, me vendo, agora, do que aqui, porque aqui, a TV Chapa Branca, não sei que, você, abducio, olha, que maravilha, eu vou lá, dar uma olhadinha depois, né, vou, vou, então, vou, aqui, já tem gente, me impressionando, já tem gente, aqui, dizendo, mas, como é que pode, o senhor não vai torcer, não, não vou torcer, eu vou assistir, né, eu vou torcer, para o bem do Brasil, para o que o senhor abençoe, esta noção, este país maravilhoso, que ele me deu como pátria, me devolveu, no dia 24 de outubro do ano 2000, até então era abatria, pediu ao pai, mãos assim, quem está na primeira vez, e, pensar no senhor, o pai, eterno, inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do qual, teus olhos demíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e tua glória, para todo sempre, o pai, que a paz seja com todos, lembrai-vos sempre, que só o senhor, é ele, só ele, ele é o único, senhor, digno da doce, e veneração, tenham todos a minha paz. Pessoal, este programa estará disponível, a partir de amanhã, no nosso canal no Youtube, Henrique Cristo TV, e não esqueçam, que as perguntas, que não foram respondidas hoje, serão respondidas, no próximo sábado, logo no início do programa, então, uma excelente semana a todos, e até sábado que vem. Obrigado.